Momento Integridade Na construção de uma ponte, uma estrada, na compra de materiais para uma escola, na realização de qualquer evento, um agente público precisa garantir o correto uso do dinheiro, recurso que vem dos impostos que todos nós pagamos. E como já falamos aqui, ética e integridade devem fazer parte de todos os processos, incluindo contratos entre as empresas e prefeituras, governos estaduais e federais e demais órgãos da administração pública. A nova Lei de Licitações e Contratos, publicada em abril de 2021, tem exatamente este objetivo. A lei prevê que empresas que participem de licitações de alto vulto, com valores acima de R$ 200 milhões, implementem programas de integridade. Além disso, em todos os demais processos, a existência de um programa conta como critério de desempate ou atenuante na aplicação de sanções em caso de fraudes. A lei institui ainda a implantação ou aperfeiçoamento de um programa como condição de reabilitação da empresa. Pedro Ruski, diretor de Promoção da Integridade da Controladoria Geral da União, explica como um programa de integridade pode prevenir e combater a corrupção. A empresa, quando vai adotar um programa de integridade, ela precisa adotar e implementar diversas medidas de diferentes naturezas. Então a gente tem a prevenção via cultura organizacional, que é basicamente trabalhada via valores, exemplos da alta administração, preciso ter o treinamento, preciso ter uma comunicação interna, preciso ter ações de conscientização para os meus funcionários e também para terceiros com os quais aquela empresa se relaciona. Atualmente, todos os órgãos da administração federal possuem planos de integridade. De acordo com Pedro Ruski, a nova lei permite a disseminação dessa cultura envolvendo todos os agentes que devem cuidar do recurso público. A lei chama o setor privado, ela convoca o setor privado para contribuir na prevenção de irregularidades. De forma alguma, a lei taxa o setor privado como responsável pela corrupção. Então, de fato, fecha-se o cerco nesse trabalho preventivo com base em programas de integridade. A Controladoria Geral da União agora prepara o decreto com todos os parâmetros de um programa de integridade e os métodos de adequação das empresas. Outra novidade será o lançamento de um sistema informatizado que vai facilitar a avaliação dessas empresas. Fique de olho, integridade pública interessa a todos nós. Ellen Bernardes para o Momento Integridade. Momento Integridade Fique de olho, integridade pública interessa a todos nós.